A história não é nossa, afinal de contas, de quem de fato é a história? A Bíblia é um livro de uma única história ou é um livro de muitas histórias? Estamos acostumados a ouvirmos e a usarmos termos como mais uma história bíblica ou histórias da Bíblia Sagrada, mas afinal de contas, seria a Bíblia um livro de uma única história ou de várias histórias? Embora a Bíblia contenha muitos fatos históricos, todavia a Bíblia Sagrada é um livro de uma única história contada por histórias menores. Na verdade, a Bíblia é a história do próprio Deus, afinal de contas, é assim que ela é introduzida. Gênesis capítulo 1, versículo 1, o texto diz, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Percebam que não começa com o homem, mas começa com o próprio Deus, ou seja, a Bíblia conta a história de Deus por meio de outras histórias menores. Claro, e isso é fundamental porque isso vai refletir na própria vida da igreja, porque aí surge uma outra pergunta, para que serve a igreja? E, sendo um pouco mais específico, a igreja é enviada a fazer o quê? A semear ou a colher? Para isso é preciso olhar para o que as Escrituras nos dizem e, principalmente, para aquilo que o próprio Senhor Jesus nos ensinou e nos designou a fazermos. Quando Jesus fez o seu pedido de oração, ele não disse, rogai ao Senhor da Seara que envie semeadores, pelo contrário. Ele disse, rogai ao Senhor da Seara que envie seifeiros. Em uma outra ocasião, como em João capítulo 4, no episódio do diálogo de Jesus com a Samaritana, quando os discípulos voltam da cidade e eles estão preocupados com a comida, Jesus diz, levantai os olhos, mas ele não diz, e veja que os campos estão brancos prontos para a semeadura. Pelo contrário, ele diz, os campos estão brancos prontos para a ceifa. Perceba que coisa interessante, Jesus deixa muito claro que nós somos enviados a ceifarmos, a colhermos os resultados de uma semeadura. Mas afinal, onde começa essa história? Com certeza não começa conosco, começa com o próprio Deus estabelecendo através dos patriarcas e dos profetas que araram a terra, prepararam a terra para que outro viesse semear. Quem é o semeador? O próprio Senhor Jesus. Ele é quem semeia, aliás, ele se auto-semeou. Lembra quando ele fala, se o grão do trigo caindo no chão não morrer, não pode gerar e não pode produzir frutos? Ele estava falando de si mesmo, porque no Calvário ele se auto-semeia nesta terra preparada. E agora, nós, a igreja, somos convocados a colhermos esses resultados. Esta é a nossa missão, colhermos os resultados de uma semeadura, ou seja, a história não começa conosco. Portanto, a história não é nossa, a história é do próprio Deus.